Fala galerinha, beleza? Eu sou Jefferson Fontana, músico percussonista em Dorsey de Ataque de Percussão E hoje eu vou mostrar um pouco do solo número 13 do Coxon Eu tô estudando rudimentos esses tempos aqui, relembrando bastante coisas e peguei esse livro de novo E acho muito legal compartilhar esse estudo com vocês, beleza? Esse solo ele é em 6x8, onde ele vai trabalhar rudimentos 1, rulo de 13, rulo de 7, rulo de 17 e rulo de 5 Tá? É bem legal Ele tá em 6, então ele tem as várias nomenclaturas aqui como que dá pra serem feitas E Flan também, beleza? Vou fazer isso duas vezes E lembrando, né? Se você quer aprender a ler partituras assim como essa E muito mais, aprender também a escrever partituras De forma simples e fácil, aí no conforto da sua casa Valor especial por apenas R$ 57,00 O curso Leitura Rítmica Link na descrição E, mais um recado também O curso Pandeiro Fácil está com vagas abertas já, também, tá? Por R$ 147,00 Então se você quiser adquirir também o curso de Pandeiro Também link na descrição, beleza? Então, bora para o meu estudo do dia Solo do Charles Wilcoxon, número 13 E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.